E aí galera, o vídeo que eu vou falar agora É uma dicasinha rápida, um leak bem usado pelo pessoal do rock'n'roll Na verdade, acredito que qualquer baterista é capaz de usar em qualquer estilo Que é muito usado para finais de músicas ou trechos de virada E eu posso até citar alguns exemplos Por exemplo, esse pedaço que eu estava tocando no começo É de uma introdução de uma música do Twisted Sisters Acho que é o... não lembro como é o nome We're not gonna take it Acredito que é esse o nome E usa esse efeito que é... Outro pedaço que eu toquei também foi de um final de uma música De uma música do Kiss Do acústico deles Que eu nem lembro mais qual música é Mas ficou na minha cabeça o leak Então bastante usado isso Algumas vezes o cara alonga um pouco Ou então direto Tem umas versões com dois bumbos Com dois toques de bumbos Mas o foco aqui vai ser com um pedal simples Outra música bem conhecida Que tem um batera muito bom Que é o Travis Baker Que é do Blink Do Blink 182 Ele usa naquela música que eles estouraram Aquela Aldous Mouth Então Vários alunos me perguntaram dessa música Como é que o cara faz? O pessoal acha que faz só Dá pra fazer com uma mão Só com a mão Mas é legal o uso do pé Por que o efeito fica tão legal? Porque dá aquele efeito de... Do agudo pro grave Descendente Então Tu vai pra caixa Pro tom Que é um pouco mais grave Pro surdo Depois o bumb Tá? A jogada mecânica é assim Só que é tudo em seguida Não é? É tudo em seguida Quanto mais tu conseguir jogar Essas notas bem próximas Do bumbo Apertar mais Mais vai dar o efeito rápido Mas é isso aqui Eu desenhei a partiturinha Pra dar uma ajuda Cadê? Tá aqui Tá? Mesmo quem não sabe ler partitura Acho que vai ajudar Então assim ó Nota de bumbo A gente vai começar o treino Tocando o bumbo primeiro Tá? Aí depois vai vir a caixa Com a mão direita O tom Dois Com a mão esquerda E novamente a mão direita Tá? Geralmente O efeito que eu fiz aqui Eu comecei ao contrário Eu comecei com a mão Pra depois vir o bumbo Só que pra questão de treino A gente vai treinar Com o bumbo no tempo Porque a ideia Não é tu saber onde começar A frase com a mão É saber onde terminar O bumbo Geralmente ele termina no tempo É o bumbo Que vai estar Determinando o teu tempo Então assim Vamos supor que nenhum Baterista às vezes Quer usar isso pra Pra um começo Ou pra chamar a banda Por exemplo assim O cara para e vai começar Por exemplo O final de música O bumbo é que está no tempo É como se eu fosse fazer isso aqui Um, dois, três, quatro Então Um, dois, três, quatro O bumbo continua nesse lugar Um, dois, três, quatro Um No um Só que antes desse um Eu coloco essas notas de mão Pá, da, dum Vai, bum O bumbo Tá? Um, dois, três, quatro Só que aí Quanto mais rápido eu tocar a mão Mais vai dar o efeito Rápido, obviamente Mas pra começar Como eu falei A gente vai marcar então O tempo No bumbo Recomendo colocar o metrônomo Eu não vou botar agora o metrônomo Eu tenho o metrônomo natural aqui No pé Então coloca o metrônomo E vai marcando o bumbo Em cima do tempo Então vai Vai o bumbo aqui Pá 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 Aí você vai ter que colocar uma tercina Ou seja, três notas Semicolcheia Três notas Em meio tempo Então no e Você começa a fazer a frase com a mão Então vai ficar assim Aqui que vai entrar no e É que vai começar a mão Pra fazer isso aqui Mas primeiro vamos determinar O tempo no bumbo Então você seleciona o metrônomo Mantenha o tempo Como eu falei O importante é o bumbo Tá certo no tempo Então a caixa vai exatamente no e Não vai junto com o bumbo Agora você tem que conseguir encaixar as outras notas Nesse espaço aqui O bumbo continua ali O bumbo tem que continuar no mesmo lugar Como eu falei Eu não preciso nem acelerar o bumbo Eu posso acelerar a mão E dar o mesmo efeito O bumbo continua Posso tocar super lento Pode ser Eu posso usar esse efeito Uma música lenta Só que daí Em vez de tocar Com bastante espaço Eu toco quase na hora do bumbo As notas de mão Só que nunca é isso aqui Aliás O normal é acontecer isso aqui no começo Botar o surdo junto com o bumbo Ou então fazer o contrário Quando eu comecei a tocar isso aqui Eu fazia assim No caso Caixa, tom, bumbo e surdo Esse efeito É quase parecido Só porque Não fecha aquela escada legal Que é Do agudo Até o mais grave Tu acaba ouvindo o surdo soando Que não é o que a gente quer ouvir A gente quer ouvir o bumbo finalizando E não Eu tive bastante dificuldade De reaprender isso Quando eu estava começando A pegar isso A sugestão Como eu falei É caixa Tom E surdo Mas você pode usar em qualquer lugar Inclusive na mesma peça Certo? Esse foi o efeito A dica do dia Treinem bastante Para vir mais leaks por aí Um abração